Eles querem sofrer essa fuleiragem Um, dois, três, quatro Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Mariana quer te dar, a morena patricia A morena é que dá, se sozinha é problema Imagina se julgar, se julgar é terrível O mundo vai acabar Quando elas descem, só que agora vai se parar Quando elas virão, 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 virão E jogam! E jogam! E jogam, virão, 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 virão,